Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, gente, hoje nós estamos na nossa terceira aula do nosso livro, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre as quatro operações. Na realidade, hoje nós vamos falar basicamente sobre duas operações. São elas adição e subtração, coisa que vocês aprendem desde o primeiro ano, né? E da vivência também. Então vai ser uma aula bem tranquila, conteúdo bem tranquilo para a gente levar agora nesse início de ano. Bora lá? Então aqui, quatro operações, parte 1. Adição, gente. Adição é uma das principais operações matemáticas. Ela está associada à ideia de juntar ou agrupar elementos em conjunto. Ou seja, a adição nós juntamos, né? Nós unimos. Então se eu tenho cinco maçãs e se eu tenho cinco laranjas, quantas frutas eu tenho no total? Eu vou ter dez frutas, tá? Então adição nós juntamos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que tem no livro, né? De vocês. E aí tem aqui o processo da adição. Além disso, a operação de adição é bastante utilizada no nosso cotidiano. Por exemplo, quando vamos ao supermercado. Assim, é muito importante compreender sua ideia e o método de como realizá-la. Então a gente tem que entender como é que a gente realiza essa adição. Também tem aquela questão do vai 1, né? É sempre vai, vai 1. Na adição é sempre vai 1, tá? E a gente também tem que ficar ligado nisso. Bora lá? Aqui, ele primeiro está falando assim, ó. Adicionamos unidades com unidades, dezenas com dezenas e assim por diante. Veja que cinco unidades mais sete unidades são 5 mais 7, gente. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então não dá para eu colocar 12 aqui na casa das unidades. O que que vai acontecer? Eu vou colocar o meu número 2 aqui e vai 1, né? Esse 1 que é uma dezena, ele vai ser adicionado na casa das dezenas normal. Aí quando ele vai para a casa das dezenas, aí eu vou adicionar 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. E assim por diante a gente vai completar a nossa adição. Nós temos aqui também a nomenclatura das partes da adição. Nós temos parcela, parcela, soma ou total. Ok? Então adição bem tranquilinho, bem facinho, fácil para a gente poder entender, fazer, né? Também tem que ficar de olho nos problemas, interpretar bem e aí a gente vai fluir bem. Beleza? Então vamos agora para a propriedade da adição. A adição, gente, ela tem propriedades, ou seja, ela tem características. São algumas características que também nós vamos ver na multiplicação, tá? Mas aqui são as características, as propriedades da adição. Nós temos a propriedade elemento neutro, comutativa, associativa e fechamento. O fechamento eu não vou mostrar aqui para vocês porque o livro não está trazendo ela, mas o fechamento é basicamente 1 mais 2 é igual a 3. Isso é fechamento, tá? Hoje a gente vai ver o elemento neutro da adição, a comutativa e a associativa. Vamos começar com o elemento neutro. Gente, o elemento neutro da adição é o zero, porque qualquer número adicionado a zero vai ser ele mesmo. Então, ó, fica ligado nisso. O elemento neutro da adição é o zero. Ó, o zero é considerado o elemento neutro da adição, ou seja, qualquer número somado a zero tem como resultado o próprio número. Aí nós temos aqui dois exemplos. 1 mais 0, 1. 5 mais 0, 5. E assim por diante. Então, o elemento neutro da adição é zero. Propriedade da comutativa. O que é a propriedade comutativa, gente? Ela quer dizer que a ordem dos números não altera o seu resultado. Então, na adição, se eu somar 1 mais 6, ou 6 mais 1, é a mesma coisa. Aqui, ó, 1 mais 2 é igual a 2 mais 1, porque ambos vão ter resultado 3. 6 mais 4 é igual a 4 mais 6, porque ambos vão ter resultado 10. Então, comutativa, não importa a ordem em que aparecem. O resultado vai ser o mesmo, ok? E propriedade associativa. O que que lembra associativa, gente? A palavra associativa lembra associar, né? A associativa quer dizer pra gente que não importa a ordem da soma. O resultado também será sempre o mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu tenho uma adição com 3 parcelas, eu posso somar 1 mais 3 e depois somar 1 mais 2. Ou eu posso somar 1 mais 3 mais 2. Então, não importa. Eu posso somar 1 mais 3 primeiro, ou 3 mais 2. Não importa a ordem que eu associar essas parcelas. Aqui também nós temos esse exemplo. O resultado também vai ser o mesmo. Beleza? Subtração, gente. A subtração, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas a subtração requer um pouquinho mais de atenção que a adição. A adição é mais tranquila. Por que, gente? A subtração, nós temos casos de números que não dá pra subtrair. Por exemplo, 5. Se eu tenho 5 maçãs, eu tenho 7 crianças. Como é que eu vou dar 5 maçãs pra 7 crianças? Não tem condições, né? Vai dar briga. Então, nesse caso, quando a gente tem uma adição e quando a gente tem alguma outra possibilidade, nós conseguimos pegar emprestado. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá? Subtração é uma das quatro operações matemáticas básicas na qual, para cada dois valores, é subtraído do outro. Um é subtraído do outro. Ou seja, temos aqui, ó, 5 menos 7. Então, eu tenho que subtrair 7 de 5. Nesse caso, não é possível. Então, a gente vai ver o que tem que fazer. Ou seja, uma quantidade retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Então, eu tenho que ter sempre, gente, aqui, o meu minuendo, sempre, sempre, tem que ser maior que o subtraindo. Ah, tia, mas o 5 é menor que 7. Mas, olha aqui, ó, é 14 mil. 14 mil é mais que 11 mil, né? É 11 mil? Não, são 145 mil menos 118 mil. Então, nós temos aqui um número maior, né? Não é o algarismo, é o número total. Nós temos aqui um número maior menos um número menor. Então, sempre vai ser assim. O número maior menos um número menor. Ali tem a orientação de como a gente deve fazer. Ó, subtraímos unidades de unidades, dezenas de dezenas e assim por diante. A mesma ordem da adição, sempre começando pelas unidades e indo em direção às outras ordens, ok? Então, ó, nesse caso aqui, o 5, a gente não consegue subtrair de 7. Não dá para tirar 7 de 5. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui do lado eu tenho as minhas dezenas. Eu vou pegar uma dezena emprestada. E esse 5 passa a ser 15. E aqui, o 2 que valia 2, passa a ser 1, tá? Então, esquece esse 1zinho aqui, que é da próxima rodada. Mas aí ele fica valendo 1. Aí agora sim eu consigo subtrair. 15 menos 7 vai ser igual a 8, né? Uma dica, gente, para subtrair de forma mais fácil. Pensa no 7 e conta nos dedos até chegar ao 15. Então, vamos lá. 7 na cabeça, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8. Então, o resultado aqui vai ser 8, tá? Aí nós ficamos aqui, ó, com 1. 1 dá para tirar 4? Não dá. O que eu vou ter que fazer de novo? O 2 vai ter que pedir emprestado agora para a centena. Ele vai pedir 1 emprestado. Aqui ficou valendo 11, né? 11 menos 4. Vamos lá de novo. 4 na cabeça. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui vem o 7. Esse 9 tinha emprestado 1 para o 2. Então, ele passou a valer 8. 8. 5 nós conseguimos tirar de 8, que dá 3. Aí aqui vem outro caso que ele precisa pedir emprestado. E a gente sempre vai pedir emprestado para a casa que está acima, tá? A casa que está à esquerda. Sempre pedindo emprestado para a casa que está à esquerda. Ok? Então, subtração também. Tranquilo. Problema, gente. Problema, às vezes, é um problema, né? Mas, podemos solucionar esses problemas. Então, olha só. Os problemas possuem processos que precisamos seguir. Para conseguir solucioná-los. Observe o exemplo passo a passo que devemos seguir para a resolução de problemas. Então, ó. Primeiro, a gente tem que ler o problema, tá? A gente tem que interpretar esse problema. Então, vamos lá. Para a estreia de um espetáculo circense, ou seja, de circo, foram colocadas à venda 1.500 entradas. 1.500 entradas. Pela manhã, foram vendidas 389 entradas. E à tarde, 450. Quantas entradas ainda estão à venda? Bom, aqui, o primeiro passo, a gente tem que entender o problema. Qual é a pergunta? Quantas entradas ainda estão à venda? A pergunta é essa. E aí, o problema, ele está dando as informações. Os dados, ó. Primeiro, tinham 1.500 entradas. De manhã, foram vendidas 389. À tarde, 450. Ou seja, eu tenho que subtrair esses dois valores de 1.500. Só que, para ficar mais fácil, ao invés de eu fazer duas contas, eu posso fazer uma conta mais tranquila. Eu, primeiro, somo a quantidade de entradas vendidas. Então, vamos lá. 450 mais 389. 9 mais 0, 9. 8 mais 5, 13, vai 1. 3 mais 4, com 1, que foi 8. 839. 839. Aí, nós temos aqui, ó. 1.500 menos 839. Tá? E aí, a gente vai conseguir saber quantas entradas ainda estão à venda. Nós vamos ter a resolução do problema. A resposta para a pergunta. Ok? Então, vamos lá. Seguindo sempre os passos. Primeiro, qual é a pergunta do problema? Geralmente, a pergunta vem sempre no final. Então, observa isso. A pergunta do problema, nesse caso aqui, quantas entradas ainda estão à venda, né? E aí, quais são os dados que o problema está trazendo para mim? O que tinha, o que tem, o quanto vai acrescentar, ou então, o quanto vai tirar. E aí, eu separo esses dados e consigo fazer a minha conta para responder a minha pergunta. Ok? Então, sempre bastante atenção com relação ao problema, interpretando o problema, separando as partes do problema para ficar mais fácil de se resolver. E aí, agora, vocês vão fazer as atividades do livro. Ok? Ó, vocês vão fazer as tarefas para aula, né? Que quem está em casa também é para casa. Para aula e para casa, vocês vão fazer juntos, né? Da 38 a 45. E a 46 e a 47, que seria para casa. Mas quem está em casa, já está em casa. Então, eu vou fazer também. Tá bom? Bom, galerinha, se tiver alguma dúvida, se tiver algum probleminha aí para resolver, que não esteja conseguindo, pode entrar em contato comigo, que eu vou ajudar vocês da melhor forma possível. Ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!